Como prometido pra vocês há algum tempo, hoje eu vou mostrar toda a minha coleção de Stephen King. No fim do ano passado, eu fiz uma bookshelf tour e eu mostrei basicamente todos os meus livros, menos a coleção de King, porque eu prometi que eu faria um vídeo só com elas, mostrando pra vocês de pertinho todos os detalhes dos vários livros que eu tenho do autor e hoje então chegou o dia, enfim, né, de eu compartilhar com vocês então a minha coleção de King. Antes, né, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e também aproveito pra agradecer aos membros do Clube da Manita, se você não sabe o que é o projeto e de repente quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Bom, então é o seguinte, a minha coleção, ela é mais ou menos grande assim, porque tem muitos livros, né, mas acho que talvez eu não esteja nem na metade ainda, porque o King tem, né, uma bibliografia muito extensa e tem alguns livros que não existem aqui no Brasil ou que estão em falta, enfim, então, assim, eu tô ainda engatinhando, mas claro que isso não me impede de ter orgulho da minha coleção, de estar feliz com ela, né, então eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes, vou gravar o vídeo num lugar pra vocês realmente verem todos os detalhes dessas edições, né, pra eu poder compartilhar isso com vocês mais de pertinho, e aí enquanto eu vou mostrando pra vocês os detalhes, também a gente vai conversando, né, sobre quais livros dele eu já li, quais ainda não li, quais são as expectativas, o que que eu achei, enfim, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então, vamos ver todos os detalhes da minha coleção de King. Bom, então eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro, começando pelos que eu já li, por ordem cronológica, tá? Então, temos aqui essa edição de Carrie, a Estranha, foi o primeiro livro que eu li, e também foi o primeiro publicado pelo King, né, tem aqui o meu Ex Libris, essa é uma edição bem normal, assim, não tem nada demais, nem gosto muito dessa capa, e é um livro fininho, né, como vocês podem ver, então apesar de eu não amar muito esse livro, eu acho que é um bom começo na obra do King, até por ser, por ter sido o primeiro, né, que ele publicou, então a gente já começa a conhecer um pouco mais da obra dele. Depois a gente tem Salem, que eu li no ano passado, né, então foi uma leitura mais recente, ou Salem, né, eu sempre fico entre essas duas pronúncias, também é uma edição bem normal, não tem nada demais, esse livro aqui, como eu sempre falo, é perfeito pra quem gosta de vampiro, né, porque é uma história de vampiro, antes ele tinha sido publicado aqui no Brasil como a Hora do Vampiro, e aí mudou para Salem. Então, gosto bastante dessa edição também, acho bem bonita, apesar de ser mais simples, assim, né. Aí, temos o Iluminado, que eu tenho essa edição da Biblioteca King, Biblioteca Stephen King, que é uma coleção especial, né, que a Suma faz das obras do King, é Tirando o Iluminado, são obras que estavam esgotadas aqui no Brasil, todas as capas duras, né, e aqui tem esse efeito aqui, como se fosse ter uma textura aqui também, que acho que, né, não dá pra ver, mas enfim, tem, e aqui também tem o relevo, aí a gente já tem uma edição um pouco mais caprichada, né, porque é uma edição especial, então, a gente tem aqui, ó, todas as edições da Biblioteca King tem essa página, aí aqui sempre tem essa fonte também, e aqui é legal que a gente vai ter, né, ao longo do livro, o Red Room, se formando aqui, quem já leu ou assistiu o filme, né, vai saber, então, cada capítulo, né, a gente tem aqui uma letrinha, cadê a próxima? Enfim, entenderam, né? Vale a pena, assim, pra quem gosta muito do King, tem uma coleção, assim, vale a pena investir nesses livros da Biblioteca, né, mas eles são mais carinhos mesmo. Aí depois nós temos A Dança da Morte, esse calhamaço, que eu li também no ano passado, O Iluminado eu li em 2016, acho, 2017, por aí, esse aqui eu li no ano passado, super calhamaço, né, é o maior do King, e, enfim, a edição também é normal, não sei nem como segurar isso aqui, a edição também é normal, não tem nada de mais, páginas pra caramba, não pode escrever tanto, né, não consigo me conformar, e é um livro que eu super recomendo, não foi uma leitura fácil, mas eu recomendo bastante, tem vídeo aqui no canal sobre como foi a minha experiência de leitura, enfim, né, é uma edição que eu acho bonita, por ela ser um calhamação, né, mas eu não sou muito fã dessa capa, não. Aí nós temos A Zona Morta, que é um livro um pouquinho esquecido do King, né, pouca gente fala sobre ele, esse eu li, acho que também foi em 2017, que tem um negócio da companhia, de cortesia, e, enfim, também não é uma edição que tem nada muito especial, mas eu gostei muito dessa história, eu considero ela meio que um rascunho no bom sentido de novembro de 63, porque a gente tem um protagonista muito cativante também, e a gente tem uma trama política, né, que é algo que o King gosta, e que é a base tanto na Zona Morta quanto em novembro de 63, mas eu falo rascunho no bom sentido porque não é porque ele é ruim, não, é só porque ele é um pouco menos desenvolvido por ser a proposta realmente da história, né, e não como novembro de 63, então eu sempre falo isso, mas não é no mau sentido. Aí nós temos A Incendiária, também uma edição da Biblioteca King, esse sim, estava esgotado, né, a Suma publicou em 2018, se não me engano, e, enfim, capa dura, aqui a gente tem o relevo, aquela mesma fonte, né, formando essa identidade do, da Biblioteca King, esse eu li em 2018 mesmo, não amei, mas, enfim, eu já contei, aqui tem esses efeitos, né, de fogo, de queimado, e acho super bonito isso aqui, e, enfim, eu queria reler em algum momento, porque eu já contei em outro vídeo, eu não gostei muito, mas eu acho que foi também por causa da experiência de leitura, a gente fez uma leitura coletiva que não deu muito certo, e aí eu acabei me irritando durante o processo, então, eu confesso que nem sei dizer se foi o livro em si ou se foi a experiência, né, então um dia eu vou reler para ver se eu gosto mais, né, um livro que muita gente gosta do King, então eu queria gostar mais também. Aí nós temos outra edição aqui da Biblioteca, Cujo, que é um livro que eu gosto muito, né, aqui a gente tem também um relevo, a patinha, a pequena pata do Cujo, Fonte, Lombada, também era um livro que estava esgotado aqui no Brasil, e aí a Biblioteca Suma trouxe de volta para nós, se não me engano, foi o primeiro, ou o segundo livro da Biblioteca Stephen King, acho que foi o primeiro, foi ele ou o Iluminado, o primeiro. Então, é um livro muito querido também, do King, né, que todo mundo gosta, e eu adoro esse livro, acho que o King surpreende muito nessa história, em vários aspectos, né, começar pela premissa, e também por ir além dessa premissa, do cachorro raivoso encurralando ali, mãe e filho presos num carro, debaixo de um calorzão, esse também eu li em 2017, acho, 2016, não lembro, e enfim, gosto muito desse livro, e esse aqui no final, tem uma entrevista com o King, que eu achei bem legal, então, vale a pena também ler essa entrevista, para saber um pouco mais, né, sobre a obra no geral, e eu amo essa cor, essa edição. Continuando, o cemitério, o cemitério, que foi adaptado, né, e virou cemitério maldito, essa é uma jacket, que já está toda destruída, e essa é a capa normal, de o cemitério, adaptado duas vezes, né, no cinema, uma em 1989, outra em 2019, tem um vídeo aqui no canal, falando sobre o livro, falando sobre as adaptações, e enfim, também uma edição bem normal, é uma história que eu gosto muito, acho que faz a gente pensar muito sobre a morte, é o livro mais dark, eu acho, do King, ou um dos, então, enfim, já ficou a visa, é bem terror mesmo, mas é um dos meus livros favoritos dele, então, também fica essa recomendação, mas enfim, não tem nada demais essa edição, aí eu deixo aqui com a jacket do filme, né, mas eu gosto mais da capa normal. Próximo, A Hora do Lobisomem, também da Biblioteca King, né, a gente tem o relevo aqui no Lobisomem, e tem as ilustrações do Bernard Rideson, e é um livro pequenininho, que é feito pra ler meio que numa sentada, né, mas eu gostei bastante desse, já li duas vezes, e é um livro bem rápido de ler, e que eu não acho que tem tanto da essência, é legal que ele é narrado por meses, né, que é o ciclo do Lobisomem, na verdade, o título original, eu acho que é The Cycle of the Werewolf, então, enfim, por isso que ele é narrado assim por mês, e aí tem essas ilustrações bem bonitas, do Bernard Rideson, e, o que que eu ia dizer? Assim, que eu não acho que é um livro que tem tanto a essência do King, porque ele é realmente um cara mais prolixo, né, que gosta de desenvolver personagens, e aqui a gente tem mais uma história sobre realmente o Lobisomem, mas eu acho que vale muito a pena também ler e conhecer esse outro lado, né, esse outro estilo do King, então vale a pena também fazer essa leitura, e aqui a gente tem uma coisa que o King gosta muito, que é Um Herói Improvável, né, na verdade a gente tem isso em vários livros dele, mas eu acho que esse é o mais marcante, e aí no final, a gente tem esses outros, as outras ilustrações de artistas brasileiros, né, fazendo essa, esse é muito fofo, fazendo essa releitura, né, dessa história, então eu gosto muito dessa edição também. Aí temos It à Coisa, que, né, não preciso declarar todo o meu amor aqui novamente, essa é a capa que vocês já conhecem, né, nada demais, mais um calhamaço, e esse aqui tá com as minhas marcações, então, das vezes que eu li e fui marcando, aí às vezes eu marquei com lápis, às vezes eu marquei com a flag, enfim, né, vou poupar vocês da minha panfletagem de It, mas gosto demais desse livro, e essa edição também, assim como a dança, eu não gosto muito dessa capa, mas assim como a dança da morte, eu acho um livro legal, por ser um calhamaço, né. Aí temos Misery, que eu li em 2018, é um thriller, né, um pouco também diferente do estilo geral do King, a gente tem basicamente dois personagens aqui, mas é um livro que eu gosto muito, e que muitas pessoas gostam, né, então é até um que eu recomendo bastante pra quem quer começar. a Lê King, aí temos Trocas Macabras, que foi publicado no ano passado, republicado, né, na Biblioteca King, também com relevinho, capa dura, esse eu li no comecinho do ano, e amei, tem vídeo aqui no canal, e, enfim, de sempre, né, aí aqui, tem duas coisas que eu gosto, nessa edição, uma são essas ilustraçõezinhas que tem no começo dos capítulos, e outra coisa, é o mapa que tem de Castle Rock no fim do livro, que é um mapa suspenso no tempo, né, então tem várias menções aqui, a obras do King, né, dessa topografia que ele criou, mas coisas, enfim, de obras mais recentes, como Ascensão, e outras mais antigas, como Trocas Macabras, como Zona Morta, enfim, aí temos A Espera de um Milagre, que não é terror, e é um livro que eu gosto muito, 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 também não tem nada demais essa edição, mas é um livro que eu amo muito, e como eu falei, não é terror, então se você quiser ler King, mas não quer ler terror, fica aí a indicação. Temos esse livro de contos, escuridão total sem estrelas, né, e a capa e todo o projeto gráfico faz jus ao título, e, enfim, eu gostei desse livro, são só quatro contos, e eu gosto dos contos, mas não é meu livro favorito de contos dele, não, também não é um que eu super indico, assim, pra começar, mas são bons contos, inclusive o 1922 foi adaptado, né, tá na Netflix, e acho que um bom casamento também, eu não lia, eu não assistia ainda um bom casamento, mas eu quero. Depois, vamos de um favoritinho aqui, novembro de 63, que eu amo, também tem vídeo aqui, a gente tem aqui uma textura, nessa parte do jornal, e aqui é liso, então eu gosto bastante dessa diferença de texturas, e aqui atrás também, essa textura de, não é, não parece jornal, mas enfim, pra ter esse, esse barulhinho, mas de resto é uma edição bem normal também, tirando as minhas 800 marcações, porque esse foi um livro que eu marquei muitas coisas, né, então, não tem nada de mais, mas enfim, é um livro que eu amei muito, e que eu indico bastante. Aí vamos de Joyland, que tem essa capa aqui, eu particularmente gosto, e é um livro que também eu gosto bastante, apesar de ele ser meio, eu me odeio, né, no geral, mas é um livro que eu gostei muito de ler, e ele não tem capítulos, tá, ele é todo assim, todo divididinho por esse coraçãozinho, não tem capítulos, mas se for uma leitura que eu gostei muito, é um livrinho pequeno, então, fica aí mais uma recomendação. Aí vamos para Doutor Sono, que é a continuação de Iluminado, eu detesto essa capa, acho muito feia, mas enfim, tudo bem, e enfim, né, como eu falei, Continuação de Iluminado, e eu quando soube, fiquei muito ressabiada, porque ele escreveu esse livro mais de 30 anos depois de Iluminado, mas eu gostei muito dessa leitura, sei que ela divide opiniões, mas eu gostei bastante, gostei bastante do filme também. Aí vamos para Revival, que é um dos livros mais recentes, tipo, né, já tem alguns, foram feitos alguns depois, mas enfim, é um livro mais recente, e eu amo, que essa capa é meio holográfica, tá vendo? Para fazer jus a essa questão do raio, né, a gente tem aqui, aqui atrás também, ó, não sei se dá para ver, mas enfim, e fora isso, é uma edição normal, Revival, ia ser adaptado pelo Mike Flanagan, estava bem feliz, mas aí ele desistiu, e aí essa adaptação foi para o Josh Boone, que é quem está fazendo a nova série de A Dança da Morte, que eu não estou amando muito, então, queria muito que ficasse com o Mike Flanagan, mas enfim, né, tomara que fique bom, mas eu gostei muito desse livro também, foi um dos primeiros que eu li do Kim. aí nós temos trilogia Mr. Mercedes, né, Bill Hodges, eu adoro essa capa, as três capas, na verdade, acho fofas não, né, porque tem sangue, mas enfim, acho que chama atenção, e eu adoro o carrinho, tirando a parte do sangue aqui, adoro esse carrinho do Mr. Mercedes, e enfim, dentro também projeto gráfico normal, aí vamos para a sequência, Achados e Perdidos, é uma capa também sangrenta, gosto bastante dessa trilogia, assisti a série que está no Star's Play, gostei muito da primeira temporada, a segunda gostei médio, terceira menos ainda, mas vale a pena assistir, é que eles deram uma mudadinha em algumas coisas que eu não gostei tanto, mas vale a pena assistir sim, e vale mais ainda a pena ler. Último turno é o que completa a trilogia, e é o meu favorito, dessa série, né, eu acho que fechou muito bem a série de livros, aqui dentro também, normal, nada demais, e vamos continuando aqui, ah, esqueci de mostrar o Bazar dos Sonhos Ruins, que foi depois de Revival, né, que ele foi publicado, então nós temos aqui essa capa enigmática, que eu gosto bastante dessa capa, e é um livro bom, mas ele tem muitos contos, vou mostrar para vocês, e os contos não são muito bons, então, acaba sendo uma leitura um pouco cansativa, são todos esses contos aqui, então eu gostei, mas eu não recomendo muito para quem está começando a ler o autor, não, acho que é melhor começar por outros, até outros de contos, mas enfim, não é um dos que eu mais recomendo para começar a ler King. Aí nós temos A Pequena Caixa de Gwendy, que é bem bonita essa edição, que tem ilustrações do Richard Schismar, é uma história que se passa em Castle Rock, então já tem essa, como é que fala, esse atrativo, e é uma história simples, tá, é um livro pequeno, fácil de ler, tá vendo, porque ele é bem espaçado, a letra é grande, e ele é mais, tipo, uma fábula, sabe, e aqui as ilustrações, mas eu gostei, mas enfim, nada demais, né, acho que põe a gente em alguns dilemas, então olha, a Annabelle, gente, a Annabelle mesmo, enfim, coloca a gente em alguns dilemas, mas a gente se colocar no lugar da Gwendy, né, mas ele trabalha com aquela fantasia que o King gosta, mas não é uma obra incrível assim, mas eu recomendo a leitura também, então, e recomendo muito por causa dessas artes, que eu acho que enriquecem qualquer livro, né, Belas Adormecidas, que é o livro que ele escreveu com o filho Owen King, e eu gostei muito desse livro, li no ano passado, foi uma leitura bem demorada, mas que eu gostei bastante, e que traz algumas reflexões interessantes pra gente, em relação ao papel da mulher na sociedade, ao papel do homem também, né, em relação às cobranças que as mulheres sofrem da sociedade e delas mesmas, é um calhamaço, né, tem 700 páginas, por isso que também foi uma leitura mais demorada, mas é isso, vale muito pelas reflexões. Aí temos Outsider, que eu li também no ano passado, e que eu gostei muito, me surpreendeu bastante, porque eu tinha uma preguicinha de ler esse livro, completamente aleatória, como eu sempre digo, pra ler ele, o ideal é ter lido a trilogia Mr. Mercedes antes, pois temos a participação de Holly Gibney aqui, mas enfim, se não quiser ler não tem problema, você vai entender tudo, só que você vai pegar spoilers grandes de Mr. Mercedes, e eu esqueci de falar que pra ler Trocas Macabras é interessante ler Cujo antes, tá, e o Iluminado, e o Misery é interessante ler O Iluminado, mas enfim, esse aqui é um que eu acho que realmente vale a pena ler Mr. Mercedes antes, a edição é normalzinha, mas eu gostei bastante desse livro, e foi uma leitura muito, muito, muito fluida. e nós temos Ascensão, que é um livro pequenininho, tanto na quantidade de páginas quanto no formato, eu amo, amo, amo esse livro, ele é capa dura, também, eu esqueci de falar que a pequena caixa de Wendy é capa dura, tem um relevo aqui, enfim, é uma edição que eu gosto bastante, e foi um livro que eu amei, é um livro pequenininho, mas que eu gostei muito, uma história bem intrigante, bem interessante, que faz uma metáfora bem inteligente, que toca a gente de uma maneira especial, pelo menos comigo foi assim, então, tá entre os meus preferidos do King, com certeza, fica aqui a indicação, e não é terror, tá? Então, quem quiser ler King, mas não quer ler terror, Ascensão é uma das melhores indicações. Seguimos aqui com o penúltimo, o antepenúltimo lançamento do King, o Instituto, que eu amo essa capa, adoro as cores, adoro a ilustração, e também diz muito sobre a obra, foi lançado em 2019, se não me engano, é um livro que eu gosto muito, também não acho que seja de terror, e é um livro que eu acho que tem muito da essência do King nos últimos anos, gostei muito, é uma indicação que eu faço para quem gosta de Stranger Things, porque tem muito dessa vibe, assim, aqui nesse livro, então já fica essa recomendação, e como eu disse, não é terror, né? então fica aí mais uma indicação de leitura para quem não quer ler terror. E, por fim, temos o último lançamento do King, o penúltimo, né? Porque o depois vai sair em breve, então temos aqui o penúltimo lançamento do King com sangue, que é também um livro de contos, e aqui a gente tem uma diferença de textura, aqui é normalzinho, e aqui é mais ásperozinho, e como eu falei, são quatro contos, eu gostei muito desse livro, também tem vídeo aqui no canal, e eu gosto muito do conto A Vida de Chuck, que é o segundo, e aqui tem um conto com sangue, né? Que é o título, que também é uma história da Holly Gibney, então é um livro que vale a pena, um conto que vale a pena você ler depois de ter lido Mr. Mercedes, tá? A trilogia, e também Outsider, para você realmente acompanhar essa evolução da Holly. Então, esses foram os livros que eu li do King, que eu tenho aqui, tem o depois também, mas eu ainda não tenho o exemplar, né? Porque ainda não saiu, mas eu li a prova antecipada que a Suma me enviou, e tem resenha aqui no canal também. Então, ainda não tenho na minha coleção, mas um dia terei, e agora a gente, opa, a gente vai então para os livros que eu tenho do King, que eu ainda não li. Na verdade, esqueci de um aqui, sobre a escrita, que é um livro que é uma aula de escrita criativa do King, e também tem várias memórias dele, então ela é meio autobiográfica, mas não é uma biografia, é só realmente baseada nisso, né? Pautada nas experiências dele, mas é muito mais uma aula de escrita criativa, e eu acho legal ler, se você quiser escrever, né? Mas também acho legal você ler, se você já deu algumas obras do King, porque eu acho que fica mais interessante a leitura, embora não seja uma obrigação. O que eu gosto muito nesse livro, além dele inteiro, porque é um livro maravilhoso, é que aqui a gente tem, ele dá realmente uma aula, então ele mostra algumas mudanças que ele fez no conto 1408, que eu acho muito legal. Além da gente aprender como escritor, né? Pra quem quer ser escritor, pra quem é escritor, a gente também aprende, é, ver mais esses bastidores de uma obra dele, então eu gostei muito desse livro, bastante mesmo. E aqui ele tem uma lista de livros que ele indica, e eu risquei aqui os que eu já li, que são poucos, mas enfim, fica aí essa indicação. E, antes de mostrar outros, quero mostrar também essa edição aqui de It que eu tenho, que é uma edição em inglês, né? Como é meu livro favorito, eu acabei não resistindo e comprei. Aconteceu um acidente aqui, eu não sei até hoje como, mas enfim, furou, mas tudo bem. E eu amo essa edição, li ela em, agora no fim do ano, 2020, né? Minha re-releitura de It, primeira vez que eu li em inglês e muitíssimas marcações, mas enfim, é um livro normal de resto, né? Só a capa aqui, que é diferente, mas o resto é mesma coisa de sempre, ele é um pouquinho maior do que edição em português, porque é um pouquinho menorzinho aqui no comprimento, né? Na altura. Então acabou que deu mais páginas, mas eu amo essa edição, acho, e parece pintada a dedo, sabe? Então gosto muito dela também. E antes de ir para os que eu tenho e ainda não li, quero mostrar os que são do King, mas não exatamente. Então a gente tem uma antologia macabra, que a Darkside publicou com a Macabra TV, e é um livro que tem contos, tem um conto do King, que é o Compressor de Ar Azul, se não me engano, mas ele foi feito, é uma antologia do, eu não sei falar o nome dele, mas está aqui, ó, ele tem um site todo dedicado ao King, né? Então por isso que eu guardo junto com meus livros do King, e ele conseguiu esse conto com o autor, né? O Compressor de Ar Azul, que se não me engano nunca tinha sido publicado em nenhuma antologia, não gostei muito do conto, para ser bem sincera, mas eu achei muito legal, o fato de ele ter conseguido, né, esse conto para publicar nessa antologia, ele tendo esse acervo, né, sendo esse, como é que fala, esse museu ambulante do King, eu achei muito legal ele ter um conto do autor na antologia dele, e tem outros autores como o Clive Barker, tem, mas acho que tem um conto do Edgar Allan Poe também, então é uma, uma antologia de peso, assim, né, nesse sentido de terror, então, é uma leitura que eu recomendo, e a edição, como sempre, maravilhosa, né, então eu guardo junto aqui com os livros de King, também da Dark Side, eu tenho The Dark Man, que é o poema narrativo do King sobre The Dark Man, que é um vilão mais famoso, um vilão mais temido, né, do King, eu acho, talvez tão temido quanto Pennywise, né, mas é um cara realmente aí bem malvado, e aí temos essa edição aqui da Dark Side, que tem o poema narrativo, que meio que fala das origens do Dark Man, e tem essas ilustrações do Glenn Shadbourn, se não me engano, e é uma edição bem, bem bonita, é uma edição de arte, sabe, eu considero realmente uma edição de arte, o poema é interessante, porque a gente sente, assim, uma opressão, sabe, em relação ao Homem de Preto, né, Dark Man, mas o que realmente me chama atenção nessa edição são essas ilustrações, que agora eu esqueci o nome desse estilo, vou escrever aqui embaixo no vídeo depois, mas enfim, que eu acho que combinou completamente com a obra, então, é um livro, assim, que eu acho legal pra quem é fã ter, porque ele é isso, é mais de contemplação, né, mas enfim, é uma obra muito bonita, assim, um trabalho muito bonito da Dark Side e do Glenn Shadbor, então, eu não poderia deixar de mostrar aqui pra vocês, e no fim, a gente tem a ilustração aqui do King, tem o Glenn e tem o King, achei o máximo, e é isso então, e essa é capa dura e parece couro, sabe, não sei se dá pra ver, mas enfim, gosto muito dessa edição, aí tem, na verdade, mais dois aqui da Dark Side, um é essa, uma é essa adaptação de Anne, que é um conto do King, então, nós temos aqui essa jacket, não é jacket, mas enfim, e aqui temos a capa, foi um conto que eu gostei, na verdade, eu ainda não li o conto, mas eu gostei da graphic novel, da história em quadrinhos, mas eu achei um pouco repetitiva, que eu acho que talvez seja o que funciona melhor no conto, sabe, do que na história em quadrinhos, mas é linda, colorida, é bem bonita mesmo, e é rapidinha de ler, né, e tal, então, acho que vale a pena também, pra quem é fã do autor, ter, ou pra quem não é, e gosta de história em quadrinhos, enfim, gostei bastante, olha só que bonitinho, bem feito, né, ainda preciso ler esse conto, mas ainda não deu, são muitas obras desse homem pra ler, gente, socorro, e, calma que eu tenho mais uma da Dark Side, que é Cripshow, de George A. Romero, que é o, como é que fala, gente, diretor de, o que aconteceu aqui, o diretor de A Noite dos Mortos Vivos, enfim, é um marco, né, do terror, e é muito legal ver os dois juntos, teve um filme, né, que o King assinou o roteiro, se não me engano, foi o primeiro roteiro, que ele fez pro cinema, com o George A. Romero, e aí tem essa HQ, que eu adoro, essa vibe, realmente, de histórias em quadrinhos antigas, né, e tem esse terror bem trash, assim, bem os contos da cripta, sabe, Cripshow de 82, se não me engano, eu amei essa HQ, realmente indico, pra quem gosta tanto do King, quanto de HQ, né, meio que um must have, que é esse livro aqui, Stephen King at the Movies, do Ian Nathan, que é um livro com todas, é uma compilação, dos livros do King, que foram adaptados, né, então, é uma compilação, na verdade, dos filmes e séries, que foram feitos a partir da obra do autor, é muito legal, ele conta várias, como é que fala, bastidores, né, dos filmes, tipo, quem foi cotado pra dirigir, quem foi cotado pra atuar, e eu li bastante já, mas dei uma pausa, e eu li só os que eu já assisti, né, que eu já li e assisti, na verdade, e aí até fiz várias marcações aqui, é um livro que eu paguei, cento e pouco, mas valeu a pena, eu parei aqui, ele é capa dura, né, e tem essa folha, que eu não sei o que é, mas acho que é papel, cuché, talvez, mas enfim, é um papel, né, de boa qualidade, e é uma edição bem bonita, então eu nem considero que eu paguei caro, foi realmente um investimento, e o legal é que assim, eu comprei no ano passado, no começo do ano passado, e ele é bem atual, então, aqui a gente tem a adaptação de Cemitério Maldito, o It Chapter 2, e aqui de Doutor Soma não tem muito, porque ainda tava, não tinha saído o filme, né, mas, e aqui tem também uma parte de Forth Coming King, né, livros que seriam adaptados, serão adaptados, né, livros dele que serão adaptados, então, é um livro bem completo, que eu recomendo, assim, pra quem é fã, né, pra quem é fã, ou, enfim, pra deixar também, tipo, coffee table book, né, não vou julgar, mas também vale a pena a leitura, né, porque tem muitas informações aqui, então, meu xodózinho, e agora sim, vamos para os livros que eu tenho e ainda não li, então, vamos lá, em ordem aleatória, tá, o Talismã, com Peter Straub, de Straub, eu não sei como fala, que eu comprei na Black Friday, por trinta e poucos reais, que eu achei um valor bem barato, bem baixo, e, não é um livro que eu tô morrendo, assim, pra ler, tá, que até porque eu sei, que divide opiniões, mas, enfim, né, livros do King sempre, trazem uma expectativa, e uma ansiedade, pra mim, é grandinho, mais 700 páginas, então, o Talismã, aí nós temos, hum, Sombras da Noite, que é um livro de contos, capa feia, né, que eu tenho bastante vontade de ler, porque aqui nós temos, esse conto, Ondas Noturnas, que é tipo um prequel, de Dança da Morte, tipo, dá pra, pelo que eu li, assim, sobre ele, dá pra entender bastante coisa, sobre as inspirações do King, pra escrever a Dança da Morte, então, eu quero bastante ler, mas também não tô super ansiosa, pra ler ele, né, então, fica aqui, essa, essa confissão, né, aí temos, Dança Macabra, que é um livro, de não ficção, do autor, né, que fala sobre o terror no cinema, e na literatura, desecado pelo mestre do gênero, que eu quero muito ler, porque eu gosto bastante de ler sobre isso, e eu acho que o King, com certeza, tem bons pensamentos, bons, como é que fala? É, boas ponderações e reflexões, acerca desse gênero, que eu tanto amo, então, esse sim, eu tô bem curiosa pra ler, mas eu sempre acabo não priorizando muito livros de não ficção, que é uma falha minha, é, então, esse é um problema, mas, esse é, diferente dos outros dois que eu mostrei, um livro que eu realmente tô curiosa pra ler, né, mas eu sei que vai trazer muitas, outras reflexões, e até ideias pra conteúdo, enfim, espero poder ler em breve, e, o que mais aqui? Christine, que é um que eu quero muito ler esse ano, esse sim, eu tô ansiosa pra ler, é um livro, que fala sobre um carro possuído, eu já vi o filme quase inteiro, mas faz um tempo, e, eu ainda não era muito fã do King, eu só lia King, gostava muito, mas não era fã, então, eu não dei muita atenção, então, eu considero que não conheço a história, né, só conheço o que todo mundo conhece, e, se tratando de King, sei que vai ser uma história, assim, como o cujo, né, que vai muito além, dessa questão do carro, então, esse sim, eu quero muito ler, eu espero ler esse ano, e em breve. Temos mais um de King, Peter Straub, Straub, Casa Negra, né, essa capa meio, bem macabra, bem sombria, e também não é um livro que eu tô super curiosa pra ler, não, mas, né, como sempre digo, quero completar minha coleção de King um dia, então, a gente tem que ir trabalhando nela, né, mas é um livro que eu, na verdade, é que eu não ouço falar muito sobre ele, então, eu não sei muito o que esperar, mas é um, eu acho que eu quero ler mais ele, do que o Talismã, agora, um que eu quero muito ler, que eu também espero ler esse ano, é o do Maquis, e é um livro que a Lari, do blog La Literatura, minha amiga, querida, que também tem esse amor pelo King, que ela gosta muito desse livro, ela até falou que vai reler comigo, então, eu tenho essa curiosidade, porque nossos gostos batem, e batem sobre King também, né, os livros que ela gosta, eu também gosto, então, eu tô bem ansiosa, espero ler esse ano. Aí, temos aqui, A Maldição, que se não me engano, foi publicado como, A Maldição do Cigante está escrito aqui, que era daquele Richard Bachman, que era o outro, o pseudônimo do King, né, se não me engano é isso, é um livro que, eu tô curiosa também pra ler, e ele é fininho, isso, me anima, apesar de eu gostar, ter aprendido a gostar dos calhamaços, justamente com o King, e nunca cansar dos calhamaços dele, é um, quando é um livro pequeno, a gente fica mais animado também, por um lado, então, é um que eu tenho bastante curiosidade. Temos Jogo Perigoso, que eu assisti ao filme, já faz alguns anos, e eu gostei bastante, é um filme dirigido pelo Mike Flanagan, né, assim como o Dr. Sono, e eu gostei bastante do filme, só que eu achei o fim esquivito, então, é um livro que eu quero muito ler, porque eu tenho curiosidade pra ver como que foi esse fim no livro, ao mesmo tempo que eu acho que ele é bem fiel, porque é uma coisa muito típica do King, eu quero ver se funcionou melhor no livro do que no filme, então, também quero ler esse ano, acho bem possível, porque ele também não é grande, então, acho que não é uma meta tão, como é que fala? Ambiciosa. Aí temos Rose Matter, que também é um que eu quero muito ler, né, porque é bem conhecido, bem falado, e eu gosto dessa capa, que eu acho que esse detalhe aqui, do chifrinho saindo da foto, deve dizer alguma coisa grande sobre a história, eu queria ler esse ano, né, mas como vocês podem ver, já tem muito King na minha tibiar do ano, não sei se vai ser possível, aí temos mais um de contos aqui, tudo é eventual, e aqui, eu já li o conto 1408, que é o que inspirou o filme, né, com o John Cusack, e eu gostei bastante, então, é um livro também que eu tô curiosa pra ler, porque são vários contos, e eu quero reler esse conto 1408, enfim, espero ler em breve, mas esse eu não vou prometer pra esse ano, não, talvez fique pro ano que vem, né, porque também a gente tem que ser realista. Aí temos aqui Celular, que eu já contei algumas vezes, em alguns vídeos, que foi um livro que eu comecei a ler, em 2018, e eu detestei, e aí eu abandonei, e aí eu joguei ele fora, joguei ele fora não, eu sempre falo que joguei fora, mas não joguei fora, eu dei, e aí me arrependi depois, então, na última Black Friday, comprei novamente, o livro, pra ver se eu consigo ler, e se eu consigo gostar, pelo menos o suficiente pra terminar, né, não precisa nem gostar, mas pelo menos terminar, pra ter uma opinião formada, e se não gostar, também tá tudo certo, não dá pra escrever 70 livros bons, né, gente, então, vamos ser realistas. Mais um, Biblioteca King, esse aqui ainda não deu pra eu ler, A Metade Sombria, também, tava esgotado aqui no Brasil, capa dura, relevinho, né, detalhes que já conhecemos, da Biblioteca King, e esse é um que eu quero muito ler, tô bem curiosa, porque as pessoas elogiam bastante, e dizem que é uma leitura bem fluida, né, deve ser tipo, trocas macabras, inclusive, tem spoiler dele, em trocas macabras, mas eu não peguei, porque como eu não li, não peguei a referência, né, pode ser que depois eu acabe me lembrando, mas, por enquanto, sem prejuízos, então, e aqui, ó, tem esse extra, que é a importância de ser, como eu disse, é o pseudônimo dele, né, então, também quero bastante ler, aí temos o livro de contos, que eu acho que eu tô mais louca pra ler dele, que é o Quatro Estações, né, que é o livro que tem o conto, que faz essa alusão, as estações, né, são quatro contos, então, a gente tem Primavera Eterna, Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank, que foi o conto que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, que eu ainda não assisti, aí temos o, esse aqui também, eu acho que tem a adaptação, Aluno Inteligente, o Outono da Inocência, que é o conto O Corpo, é o que deu origem ao filme Conta Comigo, clássico, né, e O Inverno no Clube, O Método Respiratório, esse eu acho que não tem adaptação, então, eu tô muito curiosa por esses três primeiros contos, e principalmente, na verdade, O Corpo eu já comecei, mas eu acabei não terminando, e principalmente pelo Rita Hayworth, e Shawshank aí, porque eu quero muito assistir ao filme, então, esse é o de contos que eu mais quero ler, com certeza, e o último que eu tenho, e ainda não li, Sob A Redoma, mas esse é o meu calhamaço do King pra 2021, no ano passado, eu li A Dança da Morte, e eu li também Re, Reli It, né, então, a meta pra 2021 é Sob A Redoma, que é um muito encalhado que eu tenho aqui, eu tenho ele já tem uns cinco anos, eu acho, e nunca reuni coragem pra ler, porque muita gente fala mal, não gosta do fim, então, eu ficava desanimada, mas no vídeo que eu postei de encalhados, muita gente falou bem, disse que gosta, né, disseram que gostam, ou mesmo que não gostem do fim, gostam do livro como um todo, então, eu fiquei animada, e eu vou desencalhar ele este ano, olha aqui, chove em galã, eu vou desencalhar ele este ano com toda certeza, então, Sob A Redoma, e pra finalizar o vídeo aqui, vou mostrar um que não é do King, mas que eu guardo lá também, que é o Coração Assombrado, da Lisa Robeck, que é uma biografia do King, que eu já ouvi falarem bem e falarem mal, uma edição da Dark Side bem bonita, e eu ainda não li, porque eu confesso que eu gosto mais quando é autobiografia do que uma biografia escrita por uma outra pessoa, mas claro, quero ler, né, e eu amo o corte aqui, que tem essa diferença de cores, e é uma edição, como sempre, muito bonita, né, porque a Dark Side arrasa sempre. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse tour pelos meus livros do King. Bom, então, essa é a minha coleção de Stephen King, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra ver os detalhes, como eu falei, né, ainda é uma coleção que tá no começo, tá engatinhando, aos pouquinhos, a gente vai aí complementando essa coleção, se você também é fã de King, quero saber como anda a sua coleção por aí, qual é o seu exemplar favorito, né, dessa coleção. Então, por hoje é isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.